E aí, gente linda do canal! Como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo com o Nao e o Nae. Eu tô muito feliz. Primeiro porque no primeiro vídeo deu um empate, a gente não sabia contar os pontos. No segundo, deu um empate. E agora nós vamos tirar a prova real. Tira esse empate agora. Do melhor grupo, meu ou da Ane. Vamos dividir. Como vocês sabem, o vídeo de sempre. A gente tá competindo, então? Eu e você, meu grupo e o seu. Dividindo aqui. Seu grupo, meu grupo. Não, eu pensei que era competição entre eles. A gente era só o mediador, mas já que é assim... Ih, eu quero isso. Quero sangue nos olhos. Então já deixa o like nesse vídeo que vocês gostam muito de Nae Nae, quando eu trago eles aqui. E hoje vamos de memes em português. A gente vai falar uma vez o meme e cada um de uma equipe tem que repetir. Mesmo esquema. De um em um, a gente vai falando alguns memes. Tá, vamos lá, então. Bora, então. Primeiro meme é... Esquece! A mãe tá estourada. O que é esse grupo? Daqui pra cá, né? Vamos lá. Ok, você... Que grupo? Você com nós. Esse é o grupo deles. Esse é o meu grupo, esse é o seu grupo. Nosso grupão! Nosso grupão! Vamos lá! Quem mais escolheu pra falar é essa. Ok. Ok. Eu vou... Faby! O quê? Nós queremos Faby. Não! 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 Alex! 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 Tem duas pessoas que falam e falam no nosso grupo, eles querem trocar uma. Então... Vamos trocar, então. Vamos trocar, então. O primeiro foi... Esquece! A mãe tá estourada. E... Tem que ser interpretação, ó. Esquece! A mãe tá estourada. Esquece! A mãe tá estourada. Who's feeling confident? 1,2,3! Abre a van! Ok, então... Vai! Rápido! Mais uma vez! Ok... Esquece! A mãe tá estourada. Esquece! A mãe tá estourada. Ok, não tá mas... Agora... Eu não posso... Ah não... Não, não, não! Não, não, isso! Josh! Josh? Não! Vai você! Esquece! A mãe tá estourada! Esquece! A mãe tá estourada! Um ponto! Um ponto pra gente! Alegria lá! Alegria! O grupo é fraco, bad group! E o bad? E o bad? E o fraco? Fraco, fraco! Essa voz! Essa voz! Se liguem! Fica ligada! Essa é uma das minhas favoritas! Quem você vai escolher? Agora vocês começam! Então a gente começa! Hina! Você vai fazer isso? Sim! Se liguem! Fica ligada! Se liguem! Fica ligada! Não! Fica ligada! Não! Eu amo isso! Listen! Listen! Listen with your heart, alright? Se liguem! Fica ligada! Se liguem! Fica ligada! Se liguem! Fica ligada! 1 e 1. 1. 1. Não,つЖ NO OLIOIS! Não, não! Não existe isso.. Mas vocês entendem! Meu Deus! É uma coisa que a gente diz no Brasil. Quando a gente está tão focưngnd' e querem ganhar, Чему- É tipo... Como 움직irar... Tam ... Lam... SANGUE NO OLHO! SANGUE NO OLHO! SANGUE NO OLHO! Vamos! 3 points! Professora lェster da BULEIOIAP Não, não! Vai se vai se vai se trata a garota. Vai se vai se trata a garota. Já tá indo bem. O que que tu acha que vai bem? Vamos lá. Vai se vai se vai se trata a garota. Vai se vai se vai se era... Foi ele! Isso foi bom! Tá bom. Foi tudo. Isso foi bom. Vamos lá. É isso! Oi. Oi! Uuuuh! Glória em mais! Glória em mais! Vai se, vai se, vai se trata a garota! Vai se, vai se, vai se trata a garota! HAAA! Yes! Glória em mais! Minha língua é igual um chicote! XPRÁ XPRÁ Que isso aí? Você tem que ir primeiro, tem que ir primeiro. A gente começa? Então tá, então tá. Quem vai fazer agora? Meu Deus do céu! Minha língua é igual um chicote! X-PÁ! X-PÁ! O que? Mais uma. Minha língua é igual um chicote! X-PÁ! X-PÁ! Eu não sei como começar. Vai nessa, vai nessa! Não, 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 não. Não, 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 não. Minha língua é igual um chicote! X-PÁ! X-PÁ! Meu Deus do céu! Minha língua é igual... X-PÁ! 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 Ok, repita, repita. Minha língua é igual um chicote! X-PÁ! 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 Ok. Vamos lá. Você quer fazer isso? X-PÁ! 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 Minha língua é chicote! X-PÁ! 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 Os dois foram bem ruim, então... 0, 0 pontos. 0 pontos. X-PÁ! X-PÁ! É fácil! X-PÁ! 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 Próximo é... X-PÁ! X-PÁ! Essa é uma boa pergunta. Vamos lá. Calada vence. Lamar? Ok. Calada vence. Can I hear it again? Calada vence. Calada vence. Bom bom. Bom bom, vai. Ok. Calada vence. Calada vence. Ela conseguiu respirar. Vamos lá. Nossa. Essa é bem fácil, hein? Tem que incorporar essa aqui. Tem que incorporar, amiga. É assim, ó. Ok, isso é tudo sobre a... ...interpretação. Sim, a performance. Nós podemos dar pra você, ok? Você faz isso, porque você faz isso tão bom. Ah, é. 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 Acho que foi um parte. O que tu acha? Yeah! Ok, você pode escolher. Você, você. O câmera. Escolha. O que você acha? Ok, ok. Eu também. 3x3. 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 Empatou, galera. Linda, igual a Barbizinha. Porra, quem vai? Começa aí agora. Linda, igual a Barbizinha. Linda, igual a Barbizinha. Ohhhh! 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 Melania tá chocado. I'm in shock, Melanie. Melanie de Deus. Melanie of God. I'm in shock. Really? I'm in shock. 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 Vai, vai. Tem que ter sotaque. Ok, girl. That was fire, so... Ok. Linda, igual a Barbizinha. Linda, igual a Barbizinha. A Barbizinha. Vai faltar a Barbizinha agora. Dois. Os dois pontuam. Cabeleleila Leila. Só isso? É que eu acho que vai ficar muito difícil o resto, não vai? Vai. Só o Cabeleleila Leila. Cabeleleila Leila. Cabeleleila Leila. Olha, ela pegou da alma essa, você viu? Parece até que ela conhecia a Cabeleleila. Chocado. Cabeleleila Leila. Cabeleleila Leila. Cabeleleila Leila. Foi perfeição. A próxima parada, cardíaca. Quem, gente? Who? Quem, gente? Who? Quem, gente? Who? Sabe, sabe, sabe. Sabe? Sabe. Tá tudo certo. Segura... Segura na mão de Deus. Hold the hand of God. Hold the hand of God. Vai. Ó. Próxima parada, cardíaca. Próxima parada, cardíaca. Próxima parada, cardíaca. É hoje que a gente se embata. É hoje que a gente se embata. Agora, vamos... Já tá com tempo? Mais uma, mais uma ou mais duas? 5 minutos? 5 minutos dá pra duas. Ó, vamo lá, mais uma! Sim! 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 Gente chocada, molequinha! Sim! 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 A gente vai ganhar de humilhação, gente! Chocada! A gente vai ganhar de humilhação, gente! Chocada! Agora! Próxima! Meteu essa! Vai! Meteu essa! Meteu essa! Foi muito bom! Foi muito bom! Muito bom! Muito bom! Josh, vai! Muito bom! Meteu essa! Meteu essa! Sim! Sim! Os dois! Galera, agora tô ouvindo aqui um só um, que tem que acabar, infelizmente. Dá pra mais uma? Aquele, né? Acabou, né? Não dá mais, né? Então tá, eu tentei, galera, eu tentei! Agora a pontuação, peraí, a Anny pra Anny se humilhar, só um minutinho. Quanto tá a pontuação? 7! A gente... Gente! Eu não acredito! A gente ganhou! A gente ganhou! Mas olha, aplausos, aplausos! O que importa é participar! Ai, amiga, não! Abraço! Foram três temporadas! Gente! Vamos se despedir, ó! Eu nadei, 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 morri na praia! Terceiro vídeo! Morri na praia! Mas é sobre isso! Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa muito like! Não gostei! A rede social da United tá aqui embaixo também! E vocês tem um aviso pra dar, né? Ah, é mesmo? Olha! Já esqueceu o aviso do negócio! Gente, o aviso! Vou até aqui pra falar com vocês! Vai perto! A United vai voltar a fazer turnê o ano que vem! 2022 tem United no Brasil! Em março! E também estaremos em Portugal no dia 1 e 2 de abril! Lisboa e Porto! A gente tá bombando, entendeu? A gente tá bombando, voltando ao turnê! É isso, amiga! É sobre isso! Deixa muito like, gente! Comenta outros memes aqui pra eles falarem na próxima! Um beijo! Até o próximo vídeo! Tchau!